Olá, eu sou o André Maciel das Hortas LX e estou aqui a comer germinados. O que é que são germinados? São sementes que nós podemos germinar e é a primeira fase do ciclo de uma planta e nós a partir desta fase de germinação podemos começar a consumir o nosso alimento super vivo. E super nutritivo. Quais são as vantagens de nós podermos nos alimentar de um alimento que pode ser germinado na bancada da nossa cozinha? Esse facto de ele ser muito vivo e de ser um alimento que tem todos os nutrientes e é um mega super alimento que nós podemos pôr na nossa salada ou no nosso prato, em qualquer tipo de prato. É um antioxidante e é um alimento que nos ajuda ainda mais a absorver todos os nutrientes e consegue darmos todo aquele alimento que nós precisamos ao início do dia, ao meio do dia, ao final do dia. Então a partir de que sementes é que nós podemos fazer aqui este super alimento que são os germinados? Podemos fazer a partir de leguminosas, por exemplo, feijão, grão, ervilha, podemos também fazer germinados de fava e da horta podemos utilizar brócolos, rabanetes, beterraba, todo o mundo de sementes que nós podemos utilizar para conseguirmos produzir os nossos germinados em casa. E o que é que tu precisas para fazer estes germinados? Vais precisar de fibra de coco, esta fibra de coco acaba por ser desidratada, compactada, tu vais ter que a hidratar, vais ter que colocar dentro de água, aguardar sensivelmente 5 minutos, no máximo, para que este disco se transforme em terra, uma terra assim fofa e arejada. Obviamente que podes arranjar fibra de coco já hidratada e normal, o que interessa é que tenha um substrato para tu colocares as tuas sementes e elas possam germinar. Vais necessitar deste amigo aqui, este vai ser o teu melhor amigo, vai ser aquele que vai dosear a água que as tuas sementes vão precisar, vais borrifar sempre bem cedo, de manhã, enquanto tomas o teu pequeno almoço, borrifes as tuas sementes, os teus germinados, mantens sempre a terra o mais úmida possível. Onde tu podes colocar a terra e as tuas sementes? Pode ser em qualquer recipiente, aqui a ideia é que tu possas reciclar ao máximo em casa e, por exemplo, este utensílio, que me vai parar a casa a partir de um takeaway, eu o utilizo para fazer aqui acontecer todos os germinados que eu pretendo. Forramos o fundo da nossa caixa, do nosso recipiente. Vamos tapar a nossa semente, que a nossa semente gosta de germinar no escuro. Este substrato não tem quase nutrientes nenhuns, a semente para germinar não precisa que o sol tenha grandes nutrientes. Não compactar e sim utilizar o tal do vosso melhor amigo, que vai ajudar a aconchegar a semente. E vou lá, não fechar, deixar assim e colocar no parapeito da janela, em cima da bancada da vossa cozinha, sempre com luz, nunca com muito sol e ao final de uma semana, depende sempre da semente que tu semeares, tens um curto espaço de tempo onde vais poder ter alimento em cima da bancada da tua cozinha de uma forma bastante simples. É maravilhoso ter no prato comida viva, saudável, orgânica e podem utilizar os germinados em qualquer prato. Eu o utilizei aqui no meu hambúrguer vegetariano, mas vocês podem utilizar nas vossas saladas, no vosso prato de peixe, de carne, no que vocês quiserem. Os germinados são sempre bem-vindos e nos batidos também. Obrigado. 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 Obrigado.